Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! O trabalho infantil atinge mais de 2 milhões e 700 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos no Brasil. A gente tem crianças assim, que vêm de brigadeiro de madrugada. A gente tem criança que vêm de bala no farol porque o pai está desempregado, a mãe está internada, ele tem dois irmãos pequenininhos. Temos encontrado crianças em trabalhos degradantes, trabalho de rua, trabalho infantil doméstico, trabalho rural, trabalho indústria, algumas vezes. E isso aí é absolutamente contrário à lei, isso aí mutila as crianças, amputa, gera uma série de danos psicológicos de toda a ordem. A maioria destas crianças e adolescentes apresenta baixo rendimento escolar e abandona a escola para ajudar na renda familiar por causa da situação extrema de vulnerabilidade social. A evasão escolar compromete o futuro de qualquer pessoa. As pessoas muitas vezes são analfabetas ou são analfabetos funcionais ou têm poucos anos de estudo. Isso faz com que vai haver um prejuízo na sua ascensão profissional. Nós vamos ter pessoas aí que ficam 30 anos na mesma profissão porque não conseguem aspirar um cargo melhor. Nós vamos mostrar os prejuízos que os próprios adolescentes sofrem no futuro, que eles têm que pensar não só no futuro, mas que o presente é a construção do que vai acontecer com a vida deles. Segundo os especialistas, o combate ao trabalho infantil está na educação e na conscientização das crianças, adolescentes e das famílias sobre os riscos da exploração infantil. Para que elas entendam o que é trabalhar, né? Senão você vai ver lá na frente alguém fazendo bico, né? Sem receber nada, sem ter seus direitos, fora de horário e fora da idade. As palestras em Brasília devem receber pelo menos 120 dirigentes sindicais. No foco, o papel da imprensa e dos meios de comunicação no país. O primeiro módulo com encontros até o final de junho trata de mídia, ideologia e poder. A gente está vivendo um período de crise, um momento pós-golpe, em que a gente precisa se fortalecer a partir dessa unidade da classe trabalhadora. Então, esse programa de formação política surgiu nessa perspectiva e também, e principalmente, com a perspectiva de a gente retomar o debate da necessidade de uma mídia pública, da democratização da mídia, depois de ter vivido essa situação dramática de termos sofrido um golpe financiado, principalmente e também pela mídia. A Globo vende aquele estúdio atrás da Praça Vermelha, como se estivesse na Praça Vermelha. ...do nosso estúdio na Praça Vermelha em Moscou. Mentira! Ela está atrás da Praça Vermelha, numa área que a Federação Russa vendeu a dezenas de emissoras do mundo inteiro. E veio direto para um dos... ...que meu avessai, eu fui chamar. ...para fingir que estão quase dentro do creme. Só para ter essa posição privilegiada e abrigar o Galvinho e as dezenas de apresentadores e apresentadoras, a Globo deve ter pago, por dentro e por fora, 2 milhões de dólares. Além disso, a Globo deve ter gasto 10 milhões de dólares só para manter 196 pessoas na Rússia por 45 dias. 10 milhões de dólares. Refeições, diárias de hotel, transporte interno, compra de matrioscas para dar de presente à mãe do Neymar. ... Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com